No eclipse lunar, um sinal de que a noite é diferente. Noite de Corinthians e portuguesa e do goleiro Felipe, que entra em campo cercado de fãs e protegido pela própria fé. Fé e talento que ele mostra logo aos 5 minutos na bomba de Carlos Alberto. Poderia ser a noite de Dentinho, que recebe belo passe de Lulinha, mas perde o gol. O Corinthians quase perde também Felipe, que machuca o ombro nesta jogada com Marco Aurélio. E na hora eu pedi para sair, porque a dor estava muito grande e não estava conseguindo mexer o braço. Apesar da dor, ele fica e vê o argentino Herrera desviar de letra o chute de Chicão. Corinthians 1 a 0. Mas Herrera quase estraga tudo, quando recebe o segundo cartão amarelo e é expulso aos 16 minutos do segundo tempo. A portuguesa tem agora um jogador a mais em campo e praticamente meia hora para tentar virar o jogo e fazer sua torcida feliz. Meia hora para consagrar de vez o camisa 1 corintiano. Eric. Ramon de fora da área. Bruno Rodrigo de cabeça. A noite é mesmo dele. Um grande goleiro, vivendo um grande momento. Parabéns e ajudou bastante o Corinthians hoje.